Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Brasil em Conflito na Fronteira. É um vídeo do canal Brasil Graphics. Desde já eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Então depois, já sabem, passem por lá para dar um apoio também no vídeo original. E o vídeo fala aqui sobre um conflito na fronteira. E na thumbnail ou na capa do vídeo tem lá a bandeira do Brasil e da Venezuela. Portanto, eu suponho que o conflito seja entre o Brasil e a Venezuela. Eu não fazia ideia que o Brasil tinha algum tipo de conflito com nenhum país. Não imaginava que estava em conflito com a Venezuela. Sério, eu não tinha mesmo noção. Mas vamos lá ver então aqui o que é que se está a passar. E antes de mais nada, já sabem, se puderem deixar um like, isso é muito importante. Além disso, se ainda não são membros aqui do canal ou apoiantes, considerem tornar-se. Basta clicarem no botão azul e vocês podem apoiar aqui o canal. Tem vários benefícios. Um abraço especial para o Gabriel Taubo Duarte, que é um apoiante aqui do canal. Se vocês quiserem tornar-se apoiantes também, já sabem, cliquem no botão azul e é isso. Vamos então aqui ao que interessa. Vamos lá ver isto, pessoal. Brasil em conflito na fronteira. Play. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente. E hoje falaremos da proteção das nossas fronteiras pelo Exército Brasileiro. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Em 2018, o Brasil viveu uma crise migratória na fronteira com a Venezuela, onde foi necessária a presença do Exército Brasileiro. O Brasil foi fronteira com quase todos os países da América Latina. Eu lembro-me disto. Eu lembro-me que houve uma crise muito grande e o Brasil teve que tomar medidas para evitar problemas, né? Porque era uma crise migratória muito grande. CISFROM. CISFROM. Isto é muito interessante e é muito importante mesmo. É preciso ter noção de que as fronteiras têm que estar muito bem protegidas, né? E como a Venezuela é um país bastante instável, pelo menos tem estado instável nos últimos anos, é importante garantir a segurança nacional, né? Portanto, ainda bem que o Brasil já está a movimentar esforços neste sentido, de tentar proteger cada vez mais a fronteira, né? Porque podem acontecer problemas. Deverá também produzir informações confiáveis e oportunas para tomar decisões, bem como... Pois, e o... digamos, o tráfego de informações é algo muito importante mesmo. Principalmente no meio militar, é fundamental haver informações sempre a circular, de um lado para o outro, para se ter noção do que está a acontecer. Porque senão, pode levar a condições... A falta de comunicação e de informação pode levar a problemas muito sérios. Né? ...poiar prontamente em ações de defesa ou contra delitos transfronteiriços e ambientais. Delitos transfronteiriços. Em conjunto com as outras forças armadas, ou ainda em ambientes de interagências com outros órgãos governamentais. Os meios de censureamento do Cifrão estarão desdobrados ao longo dos 16.886 quilômetros da linha de fronteira. 16.000... 16.000 quilômetros de fronteira. Isto é... é demais. O que favorecerá o emprego das organizações subordinadas aos comandos militares do norte, da Amazônia, do oeste e do sul. Além disso, servirá de instrumento para a atuação integrada dos vários escalões de emprego da Força Terrestre, desde patrulhas e postos de controle na faixa de fronteira, passando pelos batalhões, brigadas, divisões, comandos militares de área, e chegando ao comando de operações terrestres em Brasília. O programa vem contribuindo para o aumento da capacitação tecnológica, da autonomia e da sustentabilidade da base industrial de defesa, contribuindo assim para a geração de empregos e de renda, nos setores de tecnologia e infraestrutura. Bom, se não chegar no fim de mais um vídeo, se gostei, se inscreve aqui no nosso inscrito. Então, muito obrigado a você que assistiu, e até o próximo vídeo. Muito interessante isto, porque isto aqui pode muito bem ser uma forma de evitar um conflito maior, se for detectado algum problema na fronteira, pode ser possível resolvê-lo antes que isso escale para um problema maior. E no caso da Venezuela, eu acho que é meio preocupante, porque a Venezuela passa por tensões políticas e sociais e económicas muito grandes, já há alguns anos, e isso aí pode influenciar de forma negativa aos países vizinhos. Aliás, eu acho que já está a influenciar de forma bastante negativa a Guiana, que é um país da América do Sul, né? Porque eu sei que, acho que a Venezuela está, tipo, a tentar reivindicar uma parte muito grande do território da Guiana. E também pode dar problemas ao Brasil, né? E o Brasil é um país muito grande, e por causa disso, por ser muito grande, tem muito mais fronteira para patrulhar, e portanto estaria mais suscetível a passar por certos problemas fronteiriços. Então é muito importante ter uma força dedicada a isso, que esteja sempre de olho, que esteja sempre a vigiar para que não haja problemas, porque lá está, foi o que eu disse. É muito importante reconhecer qualquer problema, qualquer espécie de conflito que esteja a acontecer, e tentar travá-lo logo no início, antes que ele escale para algo muito maior. Então é bom que o Brasil esteja a fazer isso, acho que é algo muito interessante mesmo, e espero que os soldados brasileiros continuem com esta força, e que continuem a estar de olho nas fronteiras. Na verdade, eu acho que isto, não só para o Brasil, mas para qualquer outro país, é muito importante que as fronteiras sejam muito bem vigiadas, para evitar muitos problemas, sejam eles problemas de crises migratórias, como aconteceu na Venezuela, ou certos problemas relacionados com o tráfico de drogas, e tráfico de armas, e etc. Vários problemas desses. E fuga de criminosos, e tudo mais. Há muitos problemas relacionados com as fronteiras, para não falar de uma invasão estrangeira, que é algo que pode sempre acontecer. Então é muito importante que o Brasil esteja atento a isso, e parece que tem estado, ultimamente parece que o Brasil, pelo que eu vejo aqui, até já tem uma força especializada para vigiar as fronteiras, e isso é muito importante, principalmente dado que o Brasil tem fronteiras enormes. É muito importante mesmo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, pessoal, deixem um like, inscrevam-se no canal se forem novos por aqui, sem se esquecer de ativar as notificações carregando no sininho, isso é muito importante. Se ainda não são membros ou apoiantes aqui do canal, já sabem, cliquem no botão azul e vejam os benefícios. Tem vários níveis de apoio, e se vocês quiserem dar aqui um contributo ao canal, já sabem, cliquem lá. Além disso, as minhas redes sociais, o Twitter e o Instagram, estão aí no primeiro comentário fixado. Passem por lá, e sigam-me lá para verem o que é que eu ando a fazer aí fora do YouTube. E é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Eu sou o Blue, e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri